Opa Zé, como vocês estão? Vocês estão bem meu filho? Mais um vídeo aqui no canal de Clash Royale da nossa série Jornada da Rainha Goblin Eita Supercell, porque assim do nada, eu tenho até medo Como vocês viram, eu acabei de chegar aqui na Arena 2 da Jornada da Rainha Goblin e eu desbloqueei a Maldição Goblin Oh, interessante, não sei se eu vou usar, mas é um feitiço até que mais ou menos né Aqui ó, Arena 2, desbloqueei um feitiço, que é a única carta que tem aqui Eu estava usando esse deck, eu usei esse deck aqui pra subir de Arena Mas eu acho que eu vou começar a trocar o lançador por essa carta nova aqui lendária Porque o povo tá falando que é a Pelona né, aqui tá nível 11, deixa o Pa aqui, vai ficar nível 11 mesmo Nível 12 e tá nível 11 ali, não dá pra entender, mas tá beleza Essa carta aqui ganhou uma evolução, eu não tenho evolução dessa carta infelizmente Eu acho que esse deck aqui que eu tô usando vai ser um dos melhores decks Porque esse deck só tem gnome, basicamente só tem Goblin mano Esse feitiço aqui ó, na minha opinião ele deveria dar mais dano pra o povo virar Goblin mais rápido né Porque assim é sacanagem né, mas também ele é só dois de lixo então Vamos pra nossa primeira partida com esse deck, eu tô achando que esse deck vai ser muito apelão Porque só tem Goblin e a Rainha, a toida Rainha vai carregar muito rápido Aí ó, já tá com minha máquina de batalha versão Goblin Tá com meu Shrek aqui na frente, ele também tacou a máquina de batalha versão Goblin E essa carta aqui, eu acho que ela vai ser muito boa na defesa, porque olha isso Ó, o melhor que eu faço aqui é tacar a jala do gnome Shandão pra liberar o Shandão Deixa eu tacar o meu pau aqui pra matar essa gangue de gnome, boa O Shandão lá, vai dar uma surra, vai dar outra surra e beleza Nossa, ele dá muito dano, por isso que eu gosto dessa carta mano É a melhor construção aqui dessa jornada da Rainha Goblin, como eu disse pra vocês E o que eu mais gostei é que esse meu deck, ele tem muitas cartas que estão no meta nessa jornada da Rainha Goblin Então mano, é sem dúvida um dos melhores decks aqui da jornada da Rainha Goblin Então ó, fiquei esperto Aquilo não me incomoda, vou fazer um ataque do outro lado E ele também vai fazer um ataque só que do outro lado, tá? Já tá com minha jala do gnome Shandão aqui pra defender isso aqui A gente consegue defender isso aqui de boa, a gente vai dar muito dano ali com o Shrek lá na frente Ele tá com a máquina de batalha versão Goblin aqui, mas beleza Nossa, tacou um carioca ali na ponte Mas já foi de F e beleza, ele tem as flechas, defendeu ali muito bem Só que do outro lado ele tá tomando muita surra do meu Shrek E ó, leva a torre Beleza, falta um minuto pra partida acabar O elixir dobrou, vou começar a gastar meus elixirs aqui Porque eu não gosto de deixar o elixir parado E eu acho que eu ativei de novo a habilidade da Rainha Goblin, mano Meu Deus, cara, é muito gnome que tá vindo agora É, já era, não tem como E eu ganhei essa aqui muito fácil Provavelmente meu inimigo desistiu porque realmente não tinha como pra ele E beleza, ganhei Bora pra próxima Diga aí nos comentários se você gostou dessa atualização, mano Essa atualização foi uma das melhores atualizações que o Clash Royale já fez, mano Nessa jornada da Rainha Goblin Porque agora a gente tem entretenimentos Agora a gente tem o porquê jogar Clash, né O Clash tava ali, tava em queda, né Tava morrendo, tava indo de Vasco Mas a Supercell eu vi que tava indo de Vasco E colocou uma jornada aqui pra nós jogar E tá sendo meio interessante Jogando com o Naná Ô, Nananá Ele tem a cabana dos Gnomos Será que ele tem a jaula do Gnomo Xandão? Porque duas construções no deck não vai ser muito bom pra ele não, mano Eu acho que ele vai ter a jaula do Gnomo Xandão ainda Tá, ele tá com os Gnomos aqui na minha torre Já tá com minha flecha aqui É, eu acho que ele não tem a jaula do Gnomo Xandão A melhor construção ele não tem, mano Mas essa construção que ele tá é a segunda melhor, mano Mas ela não é muito boa na defesa, né Ele é mais pra jogar atrás da torre e atacar Tá, outra carta que tá no meta Essa desgraça de mãe de palmeirense que tá vindo, mano Tá muita gente usando porque faz muito sentido usar aqui, né, mano Mano, já pensou a Supercell fazer a jornada do Rei Esqueleto, mano E ser um monte de carta de esqueleto que vem Nossa Senhora, ela é a mãe bruxa, domina tudo Ele tá vindo fazer o combo Eu errei meu pau, mas não tem problema que eu vou fazer outro combo lá em cima Eu vou defender isso aqui Atacar fortemente forte lá em cima Ele defendeu com aquela carta que não é pra defender Se fosse uma jaula do Gnomo Xandão ia ser mil vezes melhor Mas ele não conseguiu Gastou mais elixir, meu Deus, amigo Tá tranquilo até agora, tá vendo? Não passei sufoco com esse deck, mano Esse deck é realmente muito bom Ele tá vindo com a mãe bruxa de novo A gente tem que ser esperto aqui, né Eu vou fazer esse combo aqui em cima Esperar a mãe bruxa focar ali E vou tentar matar aquela mãe bruxa Será que mata? Meu Deus, eu acho que eu fiz cagada Eu acho que eu fiz muita cagada Eu falei que eu não vou passar sufoco Vou passar agora Nossa, aí finalmente matou aquela mãe do Palmeiras ali em cima Tá, ele tá com a broca aqui Nossa, outra construção? Meu Deus, amigo Aí você tá querendo me ferrar, né Calma, miséria Não consigo nem respirar Eu tô falando muito, mano Ele tá com o Botafogo junto com a mãe do Palmeiras Eita, ela vem Gnomo de novo, mano Já tá mais Gnomo aqui pra defender Acho que eu não vou precisar tacar o pau Beleza, ele tacou o pau dele E vamos tentar levar aquela torre Eu acho que eu só vou defender, né, mano É, volta 10 segundos eu vou focar só na defesa E qualquer coisa, se ele levar essa torre Eu já vou levar outra torre dele Mas eu acho que ele não vai conseguir É, beleza, GG, mano Vamos pra próxima Porque essa aqui foi muito fácil também Foi muito tranquila Como vocês viram, eu não sofri Brincadeira, é que eu mosquei ali, mano Tacando a gangue de Goblins em cima da mãe do Palmeiras Fez um monte de palmeirense lá e tacou o Mega Gay Também não esperava aquele Mega Gay Do nada do cara solta o Mega Gay Mas vamos pra próxima aqui Jogando contra o Lucifer Vamos ganhar contra esse demônio E vamos dar uma surra nele E rapaziada, já deixa o seu like Se inscreva no canal se você tá até aqui, mano Porque isso ajuda muito o canal O canal, como vocês viram, teve uma queda brusca aí Mas a gente já tá voltando aos poucos Então é isso, apoia aí com like e vamos Olha, o cara quer me bater dos dois lados, mano Já tá com o Shrek ali pra distrair aquela Rapunzel E tacar ali o meu gnome do Cazaquistão aqui Pra matar Boa, matou o Xandão ali Deixa eu tacar minha gangue de Goblins Pra matar esse Cazaquistão aqui Beleza, matou todo mundo Mas não tem problema Ih, eu acho que eu não vou defender Eu não vou defender lá É, eu acho que eu só vou segurar Não tem pra que defender Gastou a Jala Vou gastar aqueles gnome que só custa dois de Elixir Vou fazer esse combo aqui Só pra ele gastar um monte de carta É, ele gastou muito de Elixir agora Agora eu tô na vantagem de Elixir, né, amigo? Vou puxar o Xandão pra cá com o Shrek Beleza, vai matando ali Vai matando ali Bum, beleza A gente vai fazer um combo da hora Será que ele tá em alguma coisa pra defender? Tá, ele tá com aquela carta ali É, nada demais Vou tacar meu gnome do Cazaquistão Pra matar essas tropas aqui Vou tacar meu pau aqui Pra levar essas duas cartas E quero ver como que ele vai defender Meu gnome do Cazaquistão Ele vai ter que gastar mais Elixir ainda Beleza, ele gastou Elixir Mas do mesmo jeito Ele vai tomar dano na toa, ó Quer ver? Ele vai sair correndo E vai levar a Belly Belinha Meu amigo Não, não levou a Belly Belinha Mas deu dano no gnome do Xandão ali Deixa eu levar aquela Belly Belinha com as flechas E beleza Eu quero ver defender isso aqui Nossa, a Rapunzel vai defender muito bem A... A habilidade da Rainha, né, mano? Mas beleza Meu Shrek tá lá socando a toa dele E vai tomar muita surra Talvez não leve Mas ele vai tomar muita surra Tá tomando muita surra Meu amigo Tá um tronco aqui Pra levar essas cartas Tacar uma máquina de batalha Bem centralizada Pra distrair aquela Belly Belinha Pra não dar dano na minha torre Beleza Aquele Cazaquistão vai dar um dano Mas não vai ser nada demais Porque esse cara tá muito ferrado, mano Será que chega? Será que chega? Será que chega? Aqui, ó Tá Tomou uma lançada pelo menos, mano Vou tacar a flecha bem aqui no meio Beleza Meus gnome vai subir 42 de vida E GG, mano Bom jogo Não tem segredo, mano Vamos abrir aqui o cubo Ver o épico aí Olha, olha Eu gosto Gastei no meu gnome, mano Será que ele sobe de nível finalmente? Tá Nível 13 e nível 11 aqui, ué Tá bom Será que nível 11 é o nível máximo aqui? Eu vou tentar maximizar todas essas cartas aqui pro nível 11, mano E vamos jogar agora contra o Cariaga Que nome é esse, mano? Tá vindo desse lado Só que eu vou ir pro outro Porque eu vou defender isso aqui de boa Com a joga do gnome E com os gnome, né, mano? Tá Ele tá com aquela carta ali Que não vai conseguir defender ainda Porque vai dar muito dano Até que deu bastante dano mesmo, tá? Beleza Vou tacar aqui meu pau Pra levar essas duas cartas aqui Pra não me encher o saco Desbloquei a habilidade, então Vou tacar meu Shrek aqui na frente Pra torre focar no Shrek E beleza Não, não focou no Shrek? Focou no Shrek sim Ai, graças a Deus, mano Tá todo mundo usando o Mega Gay aqui nessa jornada Na verdade, os caras usam o Mega Gay pra tudo na vida, né? Parece que o povo nunca tira o Mega Cavaleiro deck Desde o dia do lançamento, velho, mano Comenta aí se você ainda usa o Mega Gay, mano Será que eu consigo defender, mano? Acho que eu não vou... Eu acho que eu... Tá, beleza Tá com o pau, já vou levar aquela torre muito bem E é só trabalhar na defesa Ih, Shrek bateu... Ah, mano Sem senso de vida Será que a gente consegue, mano? Eu acho que eu vou tentar focar na outra torre Pra ele gastar o Elixir lá defendendo E não gastar muito o Elixir aqui atacando Beleza Ele gastou o Mega Gay, gastou bastante Elixir O meu Shrek chegou lá Vai dar bastante surra nele E beleza Tacar os Gnome aqui no meio pra distrair É, ninguém foi nos Gnome, pra falar a verdade E ver outra torre Ah, muito suave, mano Nossa, os Gnome mataram o Mega Gay no ar Falta 12 segundos É só segurar Só... É... Não segurar nada, né, mano? Porque se ele levar uma torre Eu vou ganhar do mesmo jeito É, beleza Ganhei Ele ficou bravo Porque o deck é muito bom Ele não conseguiu tancar o deck Por isso que ele ficou estressado E o que que eu desbloqueei aqui? Deixa eu ver, vai Mostra aí logo Ah, só um baú velho de madeira, mano Nossa, ele me lembrou aquele baú Lá do começo de madeira, mano Olha a saudade daquele baú, mano Tá Será que só vem carta de Gnome aqui, mano? Literalmente só ganhei Gnome Mas beleza, rapaziada Eu acho que eu vou abrir esse baú aqui Antes do vídeo terminar E será que vem lendária? Tem que vir épica Por favor Por favor Vem épica, tá Dois Gnome Três Espírito de Gelo Mano Se vinha lendária Eu sou um cara mais cagado E por enquanto só tava vendo Carta picada de comum, velho Tá Acabou todas as comum Acabou todas as raras E vem lendária Ih Viu todas as épicas E agora Ué Não vem lendária Vem um campeão Nossa O meu campeão favorito Beleza Acabou Acabou Encerro o vídeo até mais feliz, cara Mas então é isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva-se Não esqueça de comentar também Então é isso Valeu Falou E fui Tchau E beba água E se inscreva-se E se inscreva-se E... E se inscreva-se